A Pérsia era um país distante de Águia, na Índia. Pessoas que estiveram em Águia contaram ao Chá da Pérsia muitas histórias sobre o grande imperador Akbar e seu ministro Birbal. Todos eles elogiaram o espirituoso e inteligente Birbal e suas respostas prontas. O Chá da Pérsia estava ansioso para conhecer Birbal e testá-lo para ver se ele era realmente inteligente. Portanto, o Chá enviou um homem para convidar Birbal para ir à Pérsia. Como a Pérsia ficava muito longe de Águia, o mensageiro demorou muitos meses para chegar à corte de Akbar. Ao chegar, ele transmitiu o convite do Chá a Birbal. Birbal obteve a permissão do imperador Akbar e partiu para Pérsia junto com o mensageiro. Eles chegaram à Pérsia depois de uma longa viagem e Birbal foi convidado a descansar um pouco. No dia seguinte, ele foi convidado para conhecer o Chá. No tribunal, ele viu uma cena estranha. Havia cinco pessoas vestidas com roupas semelhantes, todas vestidas como rei. Todos eles se sentaram no mesmo tipo de tronos e todos se comportaram da mesma maneira. Birbal sabia que deveria se curvar diante do Chá e oferecer respeitos, mas nunca o havia visto antes. Como ele poderia conhecer o Chá se todos os cinco estavam vestidos da mesma forma? Birbal olhou para os cinco homens sentados no trono, da direita para a esquerda e depois da esquerda para a direita repetidamente. Então, ele foi na frente de um deles e o cumprimentou. Ó, grande Chá da Pérsia, o imperador Akbar envia seus cumprimentos e presentes a você, sua Alteza. Adivinhei corretamente que dos cinco você é o Chá da Pérsia? Ele respondeu, sim, Birbal. Você adivinhou corretamente. Eu fiz isso para testar você. Você é esperto. Eu sou o verdadeiro Chá da Pérsia. Bem-vindo à Pérsia. Mas diga-me, como você me conheceu? Birbal sorriu e disse, Sua majestade, foi muito simples. Quando eu estava olhando para você, todos esses outros quatro estavam olhando para você para ver a sua reação, já que os súditos sempre admiram o seu rei em tudo. Eles olharam para você se perguntando o que você estava pensando. Mas você não estava olhando para eles. Você estava olhando diretamente para mim. Então eu sabia que você era o verdadeiro Chá da Pérsia. Birbal, você é muito inteligente. Disse o Chá. Estou muito feliz em conhecê-lo. Agora eu sei porque todo mundo sempre elogia você. Muito bem, Birbal. O Chá da Pérsia então homenageou o Birbal com o título Oceano de Inteligência. Por ser tão inteligente e também lhe deu muitos presentes. Quando Birbal retornou à corte de Akbar. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos.